Eu aqui no meio da terra Tá apontando pra nós esse aqui, mano, que tá em baixo Ah, não, tá não Ó, aqui vai dar merda Vai ter como pousar... Puta, talvez na quadra, viu, meu irmão? Tu consegue pousar na quadra? Tá bom, cara Vai matar a gente, meu irmão Pousa direito Pousa direito Ai, caralho Vai matar nós, porra Me respeita, porra Caralho, tá bom mesmo, viu, mano Ó, vamo na maciota Ó o mana aí, ó Conversa com os mana aí, ó Fala, cria Tchau